Oi gente, fazendo aqui mais um vídeo com vocês, mas antes não esqueça de deixar o joinha, tá? De compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, de comentar. E quem não é inscrito no canal, gente, dê uma olhada na playlist do canal que tem vídeos variados, né? Se você gostar, que você aproveite e se inscreva, ok? Então o vídeo de hoje é sobre essa máquina, os gingênios, né? Ela é, gente, igual a outra os gingênios que eu postei aí no canal, tá? A os gingênios super automática é a mesma coisa dessa. Só muda algumas bobagens, tá? Mas de resto, ela é totalmente o funcionamento igual da outra, viu? Então, hoje o vídeo é que a pessoa tava me falando que a agulha dela tá batendo na lançadeira, né? Batendo lá embaixo. Então, existe dois motivos pra agulha bater lá na lançadeira. Um é que a agulha pode tá folgada aqui, né? No parafusinho, ó. Cês sabem que aqui tem esse parafuso, que encaixa a agulha aqui, folga ele, encaixa a agulha e acocha, né? Um dos motivos é esse. O outro motivo é essa barra aqui da agulha, tá? Onde encaixa a agulha. Ela pode ter folgado aqui o parafuso dentro dela. E ela ter descido, né? Por isso a agulha fica batendo e quebrando, né? E desse jeito não dá pra costurar, né, gente? Com a agulha batendo, quebrando, não tem como costurar. Então, um dos motivos pode ser essa barra, né? Então, eu agora vou demonstrar pra vocês como agir no caso de ser a barra da agulha, né? Porque se for só o parafuso aqui da agulha, né? No caso de ser só o parafuso é fácil, né? Só você desenroscar o parafuso, esse, ó. E arrumar a agulha, levantar bem a tela, ficar no topo, segurar e depois acochar, né? E se o motivo for a barra da agulha, então, gente, eu aconselho que leve para um técnico, sabe? Eu não gosto de mostrar isso, porque pode a pessoa fazer alguma coisa errada na máquina dela e depois me culpar, entendeu? Que eu não sou técnica. Quero deixar isso bem claro, gente, eu não sou técnica. Eu sou apenas uma curiosa. Eu vou olhando a máquina, assim, eu vou vendo e vou descobrindo, entendeu? Como é que funciona. Eu não entendo, sabe? A fundo, assim, de máquina, eu não entendo. Só mesmo a pessoa que fez o curso técnico pra entender, né? Mas o que eu vou descobrindo, eu vou passando pra você. Mas depois você não vem dizer que eu não sei de nada. Como muita gente fala aí nos meus comentários, né? Que eu sou burra, que eu não sei, que eu falo demais, que eu não sei ensinar, que eu só falo. Então, pra essas pessoas aí, ó, vai a merda, tá? Eu digo logo assim, tô de saco cheio, tanto comentário ruim. Ah, vão a merda. Quem vem no meu canal pra dizer bosta, vai a merda. Porque eu tiro o meu tempo pra gravar um vídeo, pra passar o que eu sei e a pessoa ainda fica me reclamando de mim, que eu falo muito. Eu falo muito mesmo. E daí, isso é problema meu. Se não gostar que eu falo muito, vai pra outro vídeo, tá? Voltando aqui pro assunto, né? A pessoa, né? Que é que eu demonstro, eu vou demonstrar, tá? Onde que levanta ou baixa a barra da agulha, né? Porque se a agulha tá batendo, você tem que levantar um pouquinho a barra da agulha. Entendeu? Então, gente, olha, a barra da agulha fica aqui dentro da cabeça da máquina, né? Essa tampa aqui, assim. Basta fazer assim, ó. Puxar pra o lado, assim que ela abre, ó. Ela é só uma pressão, tá? Então, se abre essa tampa aqui, ela não vai segurar aqui, né? Pra não poder mostrar. Vamos ver, né? Então, aqui dentro tem a barra da agulha, né? Como vocês podem ver, a barra da agulha é essa racha aqui, ó. Essa é a barra da agulha, tá? E a barra vem pra cima, ó. Aqui pra dentro. E tem esse parafuso bem aqui nela, ó. Tá vendo? Então, você vai desparafusar esse parafuso aqui. Não vai tirar o parafuso fora, só vai folgar. E aí, você vai sobe um pouquinho a barra aqui, ó. Sobe um pouquinho pra, assim, ó. Com a mão, você vai subir. E depois, você vai apertar novamente esse parafuso. Aperte bem apertado pra barra não voltar. Entendeu, gente? Mas eu tenho que mostrar pra vocês aqui dentro, na lançadeira, a altura que tem que ficar a agulha, tá? Se a agulha não tiver nessa altura que eu vou mostrar, é porque ela tá batendo por isso. Porque ela tá baixa, né? Primeiro, você tem que ver se a agulha está encaixada até em cima. Porque não é só você enfiar a agulha aqui no orifício e acochar, não, gente. A agulha volta e cai. Você tem que colocar a agulha com a mão, segurar. E com a outra mão, você acosta isso daqui. É assim que a gente faz. Então, primeiro, olha isso. Se tiver a agulha acochadinha no lugar certo até o final, aí, então, o problema vai ser na barra, tá? Aí, você vai ter que desparafusar esse parafuso pra poder levantar a barra, tá? Espero que eu tenha explicado. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui dentro a altura que a agulha tem que ficar. Então, gente, aqui a lançadeira, né? É a tampa da lançadeira. Você vai desparafusar esse parafuso aqui, ó. Você vai distorcer com a mão mesmo, não é com chave, tá? Você pode distorcer ele que ele não cai, ó. Ele fica aqui pra baixo, tá? Ele vai pra cima e vai pra baixo, tá? Então, ele fica aí. Aí, você tira essa tampa aqui, ó. Tira essa tampa. Vamos tirar aqui a caixa da bobina dela, né? Tirei a caixa da bobina, mas a bobina, né? E aqui, ó, é a lançadeira dela, tá? Então, você vai girar o volante até a agulha descer o máximo aqui, tá? Deixa eu tirar aqui a lançadeira pra dar pra ver melhor. Eu vou tirar essa parte da lançadeira. Tirei. Quando você gira o volante da máquina pra pescar a linha, é essa barrinha aqui que puxa a linha e leva pra cima, tá? A linha da bobina. Então, o orifício tem que ficar nesse sentido aí, ó. Tá vendo, ó? Onde termina o orifício, fica a gente com a borda da barra, né? Então, é nessa posição que tem que ficar o orifício que enfia a linha da agulha, tá? Tem que ficar nessa posição. Se ele não tiver nessa posição, então, você tem que ver se não tá desparafusada a agulha, tá? Primeiro isso. E depois, se a agulha tiver normal mesmo, encaixada até o final do orifício, então, o problema não é isso. O problema é na barra, né? Então, você tem que levantar a barra da agulha pra ela ficar nessa altura aí, a agulha. Eu espero que eu tenha me feito entender, tá, gente? É isso, tá? Espero que a pessoa aí tenha entendido. Já duas pessoas que me perguntaram sobre isso, né? Da agulha batendo. Espero que eu tenha explicado direito. Qualquer coisa aí, pergunta novamente, né? Obrigada por o carinho de vocês, tá? Gente, não esqueça de deixar o joinha no vídeo, que é muito importante pra continuação do canal. O joinha, o compartilhamento, tá? A inscrição, comentário, tudo é importante pra continuação do canal. Um beijo grande no coração de cada um. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo inteiro.